E aí galera, beleza? Então estamos aqui com a segunda parte do Detonado Resident Evil com Dill. Se é a sua primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. O meu nome é Daniel e estamos aqui exatamente de onde paramos. E eu vou explicar para vocês, fazer uma breve análise do que aconteceu no primeiro episódio. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Fiz tudo, fui para lá, peguei chaves e fiz algumas coisas básicas no jogo e viemos inventar a cobra, a gigante cobra. Literalmente falando, a cobra ia fumar. A gente ia se vingar do nosso amigo Richard, que foi muito, muito malvadamente morto. Tomou uma bocanhada dessa cobra. Quando cheguei aqui... Que raiva galera! Eu esqueci uma chave, uma chave essencial para que eu entrasse aqui e enfrentasse a cobra. E depois, pensando, 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 várias horas, pensando, alguns momentos, pensando o que eu tinha feito de errado, descobri. E eu vou fazer com vocês agora o que eu esqueci de fazer. A chave ficou em tal lugar e foi um puzzle aí que eu não fiz, galera. Então, espero que vocês acompanhem. E vamos lá. Olha o nosso amigo Richard morto. Aqui tem duas plantas aqui, eu vou pegar porque eu estou indo para Osaka, eu não quero morrer agora. Vamos aqui. E pegar mais essa. Vem pra cá. Beleza, vamos sair aqui agora. Coisa bem simples de se fazer, eu poderia ter feito, mas... Esqueci. Muito tempo sem jogar, galera. Não tem como... Lembrar. Vamos pra cá. Alguns pedidos foram feitos. Fora os pedidos de... Continua. E o Guio FM. Galera, eu não parei com o Guio. Eu acho que estou na quarta parte. Pode ficar sossegado. Eu já estou fazendo aqui. Falta renderizar alguns toques. E ele já está pra ser upado. Estou me pedindo alguns jogos clássicos. Galera, eu vou começar a fazer jogos de me pedirem. Eu vou fazer uma listinha e vou dar crédito para a pessoa que me pediu. Escrito que pedir vai o nome dele lá e o comentário dele vai aparecer pra todo mundo ver. Quando ele pedir o jogo. Ai, galera, eu estou moscando, velho. Eu estou conversando com vocês aqui. E estou perdendo o foco do que realmente tem que ser... Ah, que merda. Perdendo o foco do que realmente tem que ser feito. Beleza. Como eu estava dizendo, eu vou fazer vídeos de pedidos. Vou começar a fazer pedidos e vou dar crédito. Vou falar quem pediu. Vou deixar o comentário. Pra todo mundo ver o vídeo aparecendo. Beleza. Então podem pedir. Já pediram o jogo pra mim. Eu vou fazer com todo prazer. Beleza. Pode ficar sossegado. E espero que vocês peçam mais. Estamos aqui com... Descendo essa escada. Resident Evil realmente foi um marco na vida de gamers dos anos 90, né? O jogo foi lançado em 1996, galera. Pra grandiosa Capcom. E um game que veio de uma maneira meio duvidosa. Os produtores não sabiam que o game iria dar certo. Eles não tinham uma... Eles não tinham uma certeza. Porque na época também... Na época que foi lançado os jogos que ainda dominavam. Era Donkey Kong. Eu falei isso no primeiro vídeo. Eu repito aqui. Donkey Kong. Super Mario. Esses jogos que não tem um gênero de terror. Que tem uma coisa mais... Digamos... Criança. Bom... Dizendo entre aspas. Uma coisa mais leve. Jogos no gênero de terror. Era uma coisa que não tinha um público grande. Então eles não sabiam que se o jogo ia dar certo. Aí eles fizeram um jogo. Resident Evil. Com o final. Que eu já também expliquei no primeiro que o final do jogo. Deixa eu pegar essa musical aqui. Esse jogo é o único jogo da franquia Resident Evil. Que não deixou brechas pra continuações. Porque eles não sabiam se ia dar certo. Beleza? Como todos já sabem. O jogo deu certo. É foda pra caramba. Resident Evil. É um dos melhores Resident Evil. Que eu já joguei. Vamos tocar. E eu vou ficar quietinho pra vocês verem. Jill Valentine. Tocando piano. Vamos ver. Como é que ela se sai. Abraçam amor. Então. Aí abriu aqui. E foi isso galera. Que eu esqueci. Acabei esquecendo de fazer. É uma coisa bem simples. Eu simplesmente teria que trocar. Vim aqui. Pegar esse emblema dourado. E quando eu pego. Ele fecha do nada. Então você tem que ter esse emblema de madeira aqui. Que é uma cópia do dourado. Beleza. Ela se abre. E estamos resolvendo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é bem simples. Outros puzzles bem complicados estão por vir. Podem esperar. Porque quem joga Resident Evil. Principalmente um, dois e três. Mas mais um e dois não. Tem vida fácil. Um, dois, três. Código de Verônica. Mas os que eu acho mais difíceis. São o um e o dois. E o código de Verônica. O três eu já acho uma mão com açúcar. Quando você joga no fácil. Eu acho que. Acho que quando você joga no fácil. O jogo te dá muitas. Muitas balas no três. Muita munição. Muita coisa vem do seu baú. Que facilita um pouco o jogo. Agora quando você joga no difícil. Segura Nemesis. Mas. Aqui não. Aqui você não tem uma vida tão fácil. Mesmo a D.I.O.S. sendo. O modo easy do jogo. Os jogadores não teriam uma vida muito fácil. Aqui ó. E vou lá. Chave galera. Chave da mansão. Essa bendida chave. Fez com que a gente ficasse sem. Galera. Eu vou apostar que eu vou entrar lá. E vou sem sangue. Vou pegar aquela cobra. Vamos lá. Realmente a gente esqueceu essa chave. E eu vou usar uma estratégia diferente. Para enfrentar a cobra. Aquela. Maldita. Aquela cobra. Eu vou tentar a estratégia mais difícil. Porém. É uma estratégia melhor. Se você conseguir. Você fica com mais munição. Tanto que eu ia usar. Meu shot. Minha shot. Ganhei outras. Munições pesadas. Contra ela. E não vou usar. Eu vou usar uma estratégia. Que eu usei poucas vezes. Na minha infância. Que é você enrolar ela naquele pilar. Que tem no meio. Oi. Oi. Quando eu chegar lá. Eu vou explicar melhor para vocês. Galera. Não esqueçam. De. Adicionarem o vídeo. Favoritos. E. Curtirem. Assim vocês estarão ajudando. A espalhar esse meu trabalho. Que é uma coisa. Que é um vídeo que dá muito trabalho. Para ser feito galera. Então. Se eu pudesse contar. Com a ajuda de vocês. Para divulgar. Eu agradeceria. Então galera. Vamos chegar. Aí. Chave da mansão. Ela vai perguntar. Se a chave não presta mais para nada. Você vai querer levar essa bosta. Aí você fala. Não. Eu vou descartar. Opa. Então. Entramos aqui. E é um momento. Cara. Que eu tinha muito medo. Quando eu joguei a primeira vez. Porque eu morri várias vezes. Nesse local aqui. E enfrentar essa cobra. É uma coisa bem complicada para mim. Então aqui galera. É o seguinte. A gente vai tentar dar voltas aqui. Para que ela fique presa. Nesse pilar. Entendeu? Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Ó. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ó. Me pegou. Sai fora. Rolé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar. Ela não pode. Se ela me fechar aqui. Já era galera. E eu não acredito. Que eu fiz essa cagada. Oi. 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 Corre. Dio. Ai meu Deus. Eu vou morrer. Oi. Corre daí mulher. Corre daí mulher. Aê. Eu estou envenenado. Então isso quer dizer que eu estou morrendo. E agora o que eu vou fazer galera. Sem sangue o que será? Ou não. Oh. Passei mal. E agora o que é que a gente vai fazer? Eis que surge uma esperança. Esperança. Quem seria aquele pessoal? Aquela pessoa? Aquele ser? Eu sei quem que é. Olha aí. Como eu disse. A Dio é o modo easy do jogo. Em vários momentos ela vai ter a ajuda de Barry. E para se safar. E... E essa foi uma das vezes. A gente teve ajuda. E mais uma vez. Dio foi salva. Barry. Barry? Barry. Ó. Ela foi salva. Ele me curou. Me deu uma plantinha. Vamos. Pegar. Algumas coisas. Ok. Oh. Aqui. Vem pra cá. Você. Vem pra cá. Que eu não vou usar ainda. E a chave da mansão vai ficar aqui. O que mais que eu preciso. Deixa eu dar uma olhada. Eu não preciso de nada. Beleza. Agora galera. A gente vai fazer outra coisa. Bem importante. Eu só. Eu tenho que lembrar. Pra onde tem que ir. Acho que é pro aqui por cima. Pro aqui por cima. Tem. Tem um próximo. Uma próxima. Coisa. Duas coisas ainda. Que eu vou fazer. Antes de encerrar. Esse capítulo. Olé. Olé. Ah. Pera aí. Moscou. Passei. Moscou. Passei. E. O mais difícil. Eu já consegui fazer. Que foi. Consegui passar da cobra. Sem. Com pouco sangue. Que eu fiquei com preguiça. De ir no baú. Então. Corri um risco enorme ali. E agora. A gente vai pegar um item. Bem. Um item que a gente precise. Vai usar muito. Durante o jogo. Só pra falar. Quem não conhece o jogo. O jogo não. Tá nem no começo. Direito. O jogo. Tá no comecinho. Ele vai se passar. É. Quase todo. Aqui dentro da mansão. Mas não. Especificamente. Todo jogo aqui. A gente vai dar um rolezinho. Por aí. Ah. Vem. Quer me pegar? Olé. Ah. Sua foda. Ah. Deixa eu lembrar. Onde tem que ir. Onde tem que ir. Lembrei. Opa. Tchau. Tchau. Como diria um amigo meu. Piau. Passei lotado. Vamos por aqui. É por aqui mesmo. Entramos nessa primeira porta. Usei a chave da mansão. Mansão. Ok. Beleza. E se vocês quiserem que eu zere o jogo com o quiz depois galera. É só pedir. Entendeu? Que a gente vai e zera. E continua no 2, 3. E é nóis. Aqui é o seguinte. Aqui tem algumas coisas. Testamento do pesquisador. Tal, tal, tal. É bem interessante você ler essas coisas aqui. Eu comecei a ler. É muito interessante. Então. Eu aconselho que você. Cada nota dessas que você achar. Leia ela. Que as vezes é algum funcionário. Alguém que está. As vezes morrendo. Se transformando em zumbi. Ele nem sabe o que está acontecendo com ele mesmo. Então é uma coisa muito importante. Eu aconselho. Aqui está muito pesado. Ó. Ela tenta empurrar. Mas não consegue. Ela é muito. Sensível. Então. A gente vem aqui. Ok. Agora eu acho que está mais levinho, né? Aí você vem. Dá uma arrastada para cá. E vamos arrastar isso aqui. E o que que tem? Bala. Granadas explosivas. Para você. Usá-la. 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 Contra. Contra. Inímigos. Embaçados, né? Fortes. Grandes. E até agora. Todas as que eu peguei. Eu guardei, galera. É muito importante você economizar munição. Eu poderia ter usado bastante munição contra aquela cobra. Mas decidi que não. Porque. Ela vai ser mais útil para mim depois. Ainda mais porque essa danada, essa cobra não morreu. Ela voltará outra vez. Né? Já dando. Falando o que vai acontecer mais para frente. Ela voltará. Aí sim a gente vai ter que meter o fumo nela. Mas. Munição. Venimi. Uma plantinha aqui. Ok. Uma. Planta vermelha. Que é uma coisa que Resident Evil evoluiu. Não abriu mão. Foi das plantinhas, né? Para. Para você se curar. É uma coisa bem legal. Agora, galera. A gente pegou esse isqueiro. Que a gente vai usar bastante. Galera. Durante o jogo. E. Agora vamos usar ele. Vem para cá. E vamos fazer mais uma coisa. Antes de encerrar o vídeo. O vídeo. Vamos. Ó. Você vem aqui nesse. Nesse. Nesse quarto. Nesse cômodo. Nesse quarto. Aqui tem. Uma porta, né? Que eu não posso abrir. Tem. E tem essa plantinha aqui. Que eu vou pegar já. Não posso moscar com plantas. Fundila. Fundila combinar, né? E vem aqui. Aí tem esse quadro branco aqui. Vocês façam o seguinte. Cheguem perto. Aperto em start. E use o isqueiro. Beleza. Queimou. Fogo na bomba. E aparece o mapa do segundo andar. É um mapa. Bem essencial. E importante. Vem. Galera. Antes de encerrar esse vídeo. Eu vou fazer uma última coisa. Que é uma coisa muito importante. A gente vai para o paraíso. Das. Plantas. Das plantas. Que enchem o nosso sangue. Então. Antes de encerrar o vídeo. Eu vou pegar. E a primeira coisa que vocês devem fazer. Ir. Primeiro. Item box. Eu chamo de baú. Galera. Então. Acostume-se. Não é item box. Para mim. É baú. Baú. E acabou. O jeito que eu chamo. É assim. Eu gosto de chamar baú. Meu baú. Você chama de item. Muitas pessoas chamam item box. E tal. 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 Eu chamo baú. Aqui. Agora você se desfaz de tudo. De tudo. Tudo. Ah Daniel. Mas eu vou morrer. Não. Não deixei de ser noob. É essencial. Que você se desfaz de tudo. Que você vai precisar. De. De plantas. Você vai precisar de. Ah não. Peraí. Eu vou ficar com a. Eu vou ficar com a bereta. E com o pente. Beleza. Beleza. Que lá tem cachorro. É o seguinte. Onde é que tem que ir mesmo? Por onde é que é mais perto? Por onde é mais perto? Por onde é mais perto? Por aqui é perto. Vamos por aqui. Vou tentar ir por aqui. Às vezes os caminhos fogem da. 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 Da mente. Putz. Pariu. Vai ter que ser aqui. Por aqui mesmo. Ah é por aqui mesmo. Vem pro caminho certo. Tá certinho. É isso mesmo. Aqui galera. Ó. Deixou. Todos os itens. Praticamente dentro do baú. Aí você vem. Aqui ó. Essa porta aqui. Doga. Meu Deus. Não deixa eu xingar um palavrão. Não deixa eu xingar um palavrão. Esqueci a chave. Mano. Respira Daniel bem fundo. Respira bem fundo. Pra você não falar um palavrão. Caralho. Esqueci a chave. Mano. Que bosta velho. Tempo perdido. Desculpem galera. Esqueci a chave. Pra dar risada. Tem gente que fala que acha legal quando eu faço isso. Meu. Que raiva. Calma. Calma Daniel. Calma. Vamos ter calma. Esqueci. Volta e pega. Não adianta. Mas já xinguei. Acredito. Viu mano. Caralho. Brincadeira. Ver uma coisa dessa. Viu mano. Vou deixar esse pente de memória aqui dentro. Eu não lembro direito. Mas acho que não vai ter espaço. Pra carregar tudo. E eu não quero deixar nada por lá. Lá realmente tem bastante ervas. Ervas. Ervas do Bob Marlow. Sem graça. Tem bastante ervas e. E é muito importante que você pegue tudo. Pra que não faça a mesma cagada que eu. Ter que ir. Voltar. Ir. Voltar. E é só coisa bem chata. Chegando. Bem. Pra cá. Agora a gente vai abrir. A gente vai abrir. A gente vai abrir. Ok. Você usou. Que raiva. Aqui o seguinte galera. Tomem cuidado. Que tem cachorros. Tem esses cães. Zumbis. Olha lá. Olha lá. Olha ele lá. Olha ele. Olha ele. Você parte aqui gente a parede. Eu vou matá-lo. Tomar no seu c... Rapaz. Tá me tirando? Olha. Peguem essas plantas. Todas. 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 Vamos pegá-las. Tem muito mais aqui. Tem mais. Olha aqui. Aqui não tem mais não. Não. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Algumas. Certinho galera. Eu vou deixá-las. Eu não vou. Eu não vou. Combina-las. Porque eu vou deixá-las no baú. Sem combinar. Tem algumas combinadas lá. Ih. Tchau. Ha. Trouxa. Tinha que ter pulado antes. Se aparecer uma vermelha. Eu combino. Então galera. Eu vou chegar até o baú. Para me despedir de vocês. Mas eu espero realmente. Que vocês estejam. Gostando do vídeo. Da. Residente. Não esqueçam. De pedir o vídeo de vocês. De fazer um comentário. Galera. É importante demais. Comentarem. Assim eu vou saber. Saber. Se vocês estão gostando. O que vocês estão achando dos vídeos. Peçam o vídeo de vocês. Like favorito. E só tenho a agradecer. Para quem está assistindo até agora. Quem está me aguentando. E eu espero realmente. Que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda parte. Onde a gente enfrentou. A cobra gigante. Colocamos ela para fumar. Realmente a gente só se esquivou dela. A gente deu o Ronaldinho. Na cobra. E saímos. Envenenado. Vamos dizer. Não saímos ileso. Mas saímos envenenado. Mas a gente teve. Uma. Mãozinha. Galera. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer voltinha aqui. Dio. Vamos lançar Michael Jackson. Dio. Michael Jackson. Pessoal. Uau. Então. O que que falou foi Daniel. Fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo. De verdade. Espero que me ajude a compartilhar. Até uma próxima. Falou. Fui. Esperem a próxima parte.